Oi, eu sou o Abyssinza, mais um vídeo e mais um vídeo dessas pessoas, eu tô aqui de volta com mais um vídeo, galera, dessa vez trazendo para o canal mais um addon muito legal, cara, inclusive eu sou o Enderball Hataki. É, rapaz, vocês tão pensando o que, mano? A gente tá aqui com um addon muito legal de animes que vem adicionando aí várias roupinhas aqui pra você tá se personalizando do jeito que você quiser. Eu, por exemplo, tô aqui usando o cabelo do Kakashi junto com a bandana da folha, tô aqui usando a roupinha do Enderball e esse gancho aqui que eu acho que é do Crocodile, mano, eu não tenho certeza. Diz aí nos comentários de quem vocês acham que é esse gancho aqui, porque realmente eu não sei, não dá pra ver aqui, velho, eu não falo, só tem gancho, mas ok. Então a gente tá aqui com um gancho que supostamente é do Crocodile e é isso daí, mano. Então já deixa seu like e se inscreve no canal se não for inscrito, mano, o Marceto Rasengana esse like aí que vai te ajudando a gente a chegar em 60 mil inscritos o mais rápido possível. Conto com a ajuda de todos vocês que estão assistindo esse vídeo e se vocês gostam de roupinhas aqui, mano, que eu trago aqui mais roupinhas no canal, deixa seu like aí que é importante demais mesmo, mano. Então, partiu, bora pro vídeo. É o seguinte, meu parceiro, cair na água, pra variar, né, todo vídeo eu caio na água, mano, pode ter um buraquinho de água aqui que eu caio nele, eu tenho certeza, mano. Mas enfim, a gente tá aqui com um outfit, velho, e dá só uma olhada no tanto de roupinha que tem, mano. Olha só, tem uma bolsa de perna do Ace, deixa eu ver aqui, deixa eu equipar essa bolsa de perna do Ace aqui, ó. Ó, no estilo, mano, no estilo aqui, da hora, da hora, mano, mas ok. Vamos tá pegando as coisas mais chamativas, né, mano, deixa eu te desequipar aqui minha roupinha, que eu achei muito linda, por sinal, o Endeavor Hatak aqui, eu achei épico, eu achei épico. Mas a gente tem muita coisa aqui pra dar uma olhada, mano. A gente tem roupinha aqui do Escanor, o grande Escanor, junto com o cabelo do Itachi. Vamos ver o que mais que a gente pode pôr, cara. A gente pode pôr... Acho que não dá pra pôr do cabelo, né. Então vamos tá vendo aqui. Quanto com a perninha do Ace? Perninha do Ace, perninha do Ace é da hora, perninha do Ace é da hora. Então tá, vamos tá vendo aqui como é que fica aqui esse bagulho. Vamos ver aqui, vamos lá. Roupinha do Endeavor, não. Roupinha aqui do Escanor, cabelinho do Itachi e perninha do Ace, meu Deus, mano. Não, não gostei. Eu não gostei, não gostei. Mas fica tipo assim, tá muito bem feito, velho. Esse Adam aquele tá muito legal. Adiciona muitas roupinhas pra vocês, mas ok. Então vamos tá vendo aqui outro look. Vamos ver outro look. Não gostei desse outfit aqui, não, cara. Vamos ver outro outfit. Vamos ver aqui o outfit da hora, mano. Vamos tá vendo aqui um chapéuzinho de palha do Luffy com... Aqui, não sei, cara. Tá difícil, hein, com o Narutinho. Com o Narutinho. O Narutinho dá certo, hein. Narutinho. E o que mais que a gente pode pôr aqui, cara? Acho que não tem muita coisa, né, mano? Não tem muita coisa. Será que a caçapa do Gara fica onde? Fica... Fica... Gostei, dá pra pôr, hein. Agora dá pra pôr. Caçapa do Gara, roupinha do Narutinho e chapéuzinho do Luffy. Ah, chapéuzinho do Luffy. Ah, chapéuzinho do Luffy tá bugado. Aí não, aí quebrou minha onda. Vamos ver aqui outra coisa, então. Vamos tá vendo. Chapéuzinho do Ace. Chapéuzinho do Ace. Aí sim, mano. Rapaz, mas parece que o Naruto tá num... Sei lá, velho. Tá tipo num deserto, tá ligado? Caraca. Que da hora, mano. Da hora, da hora, da hora. Gostei, velho. Esse aqui ficou legalzinho. Esse aqui ficou legalzinho. Dei notas pro meu outfit, mano. Esse aqui é o outfit 3. O primeiro do vídeo lá foi o 1. E o do Itachi lá foi o 2. Então dê notas aí. Deixem aí nos comentários qual que você achou melhor, mano. 1, 2 ou 3? Qual outfit aqui foi o seu favorito até agora? Vamos tá vendo um quarto outfit aqui? E aqui, deixa eu tirar essas roupinhas. E guardar aqui também, né, mano. Deixa eu desequipar aqui já. Agora bora adicionar alguma coisa de Boku no Hero, cara. Vamos pegar aqui. Tem, olha só. Tem o cabelo do Deku. Cabelinho do Deku. Roupinha de quem? Podia ter muitas roupinhas de Demon Slayer, né, mano? Só tem a máscara aqui, aparentemente. Só tem a roupinha do Meliodas, hein? Deku e Meliodas? Será que dá certo o Deku Ninja? Cara. Cara, eu vou de Deku Ninja, hein? Vou de Deku Ninja. Eu vou fazer outra coisa com a roupinha do Meliodas. Depois a gente dá uma olhada nisso aí. Como é que fica, mano? Deku Ninja. E o que mais? Não tem mais muita coisa pras pérdulas? Então, bora tá vendo aqui como é que esse aqui vai ficar, mano. Cabelinho do Deku. Olha só. Cabelinho do Deku também tá bem bonitinho. E roupinha de Ninja, mano. Rapaz, olha esse. Olha esse Deku. Tá pensando o que, fi? Bodybuild, bodybuild, mano. Cara, tá da hora, hein? Ó. Ninja de cabelo verde. Gostei, gostei. O que vocês acharam do quarto outfit aí, mano? Vamos ver as notas aqui, né, mano? Esse outfit meu aqui. Ele custou uma bagatela aí de 250 yenes. E é isso daí. Bem baratinho mesmo, mano. Yenes, acho que 250 yenes deve ser pouco, né? Não sei. Não tô muito ligado na... No como é que tá aí os yenes. Mas ok. Fazer aqui o outfit que eu falei pra vocês. Então bora tá pegando aqui, mano. A roupa. Aqui o cabelinho do Tobirama. E a roupinha do Meliodas. Naquele pique. O que é isso aqui? Máscara... Zura. Não sei o que é máscara Zura. Deixa eu só ver como é que ela é. Ah, ok. É estranha. Zura. Não lembro quem é Zura, cara. Deve ser de Demons Lens, não. Parece muito, mano. Mas não sei. Talvez não também. Enfim, não conheço. Vamos lá. Vou ligar aqui. Cabelinho de Tobirama. Ó, o cabelinho de Tobirama. Cabelinho de Tobirama tá da hora, hein? Cabelinho de Tobirama. Vamos tá vendo aqui no F5. Aqui. Ok. Muito espetadinho. Bem legalzinho. E roupinha de Meliodas. Roupinha de Meliodas, mano. Ficou estranho, hein? Achei estranho, achei estranho. Sendo bem sincero. Achei bem estranho. Eu quero ver ele com a caçapa do gado aqui, ó. Cabassa, né? Não é caçapa, não. Caçapa é de... É de sinuca. Mas ok. Ó. Continua estranho. Mas ok. Dei nota aí pro 5º Outfit, mano. 5º Outfit. Qual a nota aí do 5º Outfit? Gostei. Gostei até. Tá estranho, mas tá legalzinho, cara. Ficou melhor do que o 2º. Na minha opinião, ficou melhor do que o 2º. Então vamos tá vendo aqui. Próximo Outfit, cara. Vamos tá vendo aqui. Borutinho. Borutinho. Vamos ver como é que saiu o Boruto. Aqui, ó. Vamos fora aqui do Outfit. Fora o Outfit aqui. Porque é do mesmo universo. O verdadeiro Outfit vai ser Borutinho junto com All Might, mano. Borutinho com All Might. Daquele pique. Daquele daorinha mesmo. Deixa eu só... Acho que a máscara do Toby... Eu já olhei, né? Acho que a máscara do Toby, ela é em cima, né? É em cima, mano. Ok. Então não dá pra fazer, não. Mas bora lá. Borutinho. Cabelo de Borutinho. Cabelo do Borutinho serviu muito bem em mim. Cara, olha isso. Rapaz, não bugou. Atrás de eu ter bugado. Vamos ver. Não bugou atrás, cara. Que daora, mano. O cabelinho do Boruto fica muito certinho em mim. Ok. Vamos tá vendo agora o Borutinho. Dakatsuki. Dakatsuki. Brabo, mano. Ó. Ó. Borutinho Dakatsuki. Será que o Boruto ia dar problema, velho? Se ele fosse Dakatsuki? Olha, acho que no atual nível dele... Talvez, né, mano? Ele abre portais. Eita, deu spoiler. Não foi mal, mano. É moral mesmo. Ah, não. Pera aqui. Já abriu já. É, ele abriu junto com o Kawaki. É, tá certo. Então tá bom. Acho que ele seria um pouquinho chato. Mas ok. Vamos continuar aqui. Cabelinho do Borutinho junto com o All Might. Ó. Vapo, mano. Ficou daora, hein? Ficou daora, pô. Gostei, gostei. Esse aqui é o sexto outfit. Dei notas aí pro sexto outfit também. O que vocês acharam aí? Uniformezinho do Boruto aqui, fi. Ó. Todo malhado, bichinho. Todo musculoso. É, o Boruto... Aqui é Boruto Shippuden. Ele aqui é no Boruto Shippuden. Mas, mano, tem muita roupinha aqui. Muito legal. Tem roupinha do Luffy. Vamos ver, ó. Boruto Luffy. Rapaz, daora, hein? Boruto Luffy. Eu gostei da minha roupinha aqui com o Luffy, ó. Real, gostei mesmo. Ficou bonitinha. Bonitinha demais, mano. Bonitinha demais. Então, tá. Vamos só ver se a gente tem mais alguma coisa aqui pra combinar. Tem cabelo do Gara. Cabelo do Gara aqui. Luffy Ruivo. Luffy Ruivo. E Luffy... Luffy Ruivo e Luffy da... Da máscara do Ubito. Ó. Luffy Ruivo... Ah, não sei dizer, cara. Cunho. Não sei, cara. Não sei. Essa daqui eu realmente não tenho nenhuma opinião sobre. O que vocês acharam? Vamos deixar esse aqui com o Multifit 7. Aí. E esse daqui é o Luffy Ruivo. Legalzinho. Mas vamos estar vendo aqui. Máscara. É. Ah, vamos ver sem gracinha, né? É só uma máscarazinha também. Mas ok. Então, vamos finalizar esse vídeo aqui, cara. Vamos finalizar o vídeo com o Luffy Ruivo. Luffy Ruivo. Não. Calma. Ô, meu Deus. Aqui. Luffy Ruivo. Ok. Galera, esse vídeo fica por aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí, mano. Baixem lá, daí, pra vocês estarem dando uma olhada nos outros outfits aí. Vocês fazendo os seus outfits. E é isso aí, mano. Mandem pra mim lá no Discord do canal. Pra quem não sabe, a gente tem um Discord aqui no canal. Vira e mexe, a gente já tá aparecendo lá pra conversar com vocês. Trocar uma ideia. Pra zoar um pouquinho. E é isso daí, mano. Entra lá. Mandem prints do seu outfit lá. Que eu vou tá curtindo. Aliás, lá não dá pra curtir, né? Ou dá. Ah, eu nem lembro. Mas enfim. Mandem lá que a gente vai tá trocando uma ideia. E ver qual é o melhor outfit. Então, é isso aí, meu parceiro. Muito obrigado. E valeu. Falou. E fui isso. Tchau.